Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos bem. A aula de artes de hoje é para ser mais dinâmica, um pouco mais divertida. O que a gente vai fazer? Releituras de pinturas clássicas ou alguma representação que vocês encontrem na internet que vocês acham interessante e que vocês consigam reproduzir em casa. Primeira coisa, vai ser necessário um pouquinho de pesquisa, tá? Então vocês vão procurar na internet uma pintura ou uma obra clássica que você ache que você se pareça com essa figura que está sendo representada. Ou que vocês consigam reproduzir em casa. Procurem pinturas bem interessantes e que sejam divertidas de vocês tentarem reproduzir. Como eu não achei nenhuma que se parecesse comigo ou que eu achasse que eu conseguiria reproduzir, eu vou fazer essa atividade utilizando a Diana como cobaia. A Didi, para vocês que não conhecem, é a minha filha. Então, eu espero que vocês gostem dessa atividade. Vamos lá para o passo a passo? Então, o quadro que eu vou fazer a releitura é A Moça com Brinco de Pérola, do pintor holandês Johannes Vermeer. E nesse quadro, basicamente, tem uma personagem com alguns detalhes característicos, que vão ser fáceis reproduzidos na Didi. Vem cá, Didi. Então, essa aqui é a Diana, minha filha, para quem não conhece. O quadro, basicamente, tem uma moça com uma faixa azul, um cabelo loiro e um brinco de pérola. A roupa dela também tem algumas cores que são importantes. No quadro que vocês forem reproduzir ou fazer a releitura, vocês precisam olhar os pontos principais que vocês vão utilizar para reproduzir. Tá bom? Então, eu vou começar a montar a Didi de acordo com o quadro. Primeira coisa que eu vou fazer é utilizar uma toalha de rosto amarela e uma toalha de rosto azul para fazer o cabelo da personagem. Vira aqui, Didi. Eu vou ter que prender no cabelo da Didi essa toalha, para que fique mais parecido com a personagem. Não se mexe, para não mudar de lugar. Agora, eu vou dobrar a toalha azul para fazer a faixa do cabelo da menina. Não precisa pegar, depois eu pego. Vou esconder o cabelo da Didi, porque agora ela é a moça com brinco de pérola. Não pode aparecer outra coisa. E vou usar uma chica para prender a toalha aqui atrás. Não precisa pegar, 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 não Então tá Tem que ser bem cuidadoso nessa parte Pra ficar bem parecido Então agora que eu fiz Vem mais pra cá pra aparecer Que eu fiz a parte da faixa do cabelo da Diana E o cabelo Eu vou mostrar pra vocês o brinco Então agora que a parte do cabelo tá pronta Eu vou fazer o outro detalhe que é o brinco Porque esse quadro se chama Moça com Brinco de Pérola Então eu peguei uma massinha de modelar da Diana Prata Porque eu não tenho nenhuma pérola desse tamanho Parecida com a do quadro E vou colocar na orelha da Diana Colocado o brinco Agora vai ser a finalização da caracterização A personagem utiliza uma roupa branca por baixo E um casaco marrom por cima Então eu vou colocar uma roupa branca na Di Que tem uma gola um pouquinho alta Pra aparecer E uma roupa marrom por cima Então a caracterização da Di tá pronta Mas o quadro tem um fundo preto Então eu vou precisar tirar a foto da Di no fundo preto Como o único fundo preto que tem aqui em casa é o meu guarda-roupa A gente vai tirar a foto lá Bom pessoal, a aula de hoje é essa Eu espero que vocês gostem da atividade No final do vídeo vai aparecer a comparação da Di Montada com o quadro que a gente tá fazendo a releitura E a proposta é que vocês façam a mesma coisa em casa Tá bom? Grande beijo pra vocês E até a aula da semana que vem Dá tchau Di Tchau Tchau